Ok, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Café com o Contabilista Online sobre o tema Declaração de Imposto de Renda e Destinação ao Fundo da Infância e Adolescência, FIA, e o Fundo do Idoso. O evento é uma realização do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e da Receita Federal do Brasil. Informamos que os profissionais inscritos na plataforma Zoom que atingirem 75% da presença terão direito ao certificado. Esclarecemos ainda que estamos com o chat aberto no Zoom e as perguntas devem ser incluídas neste espaço. Para a abertura do evento, eu passo a palavra à presidente do CICMG, contadora Rosa Maria Abreu Barros. Estão me ouvindo bem, Léo? Bom dia a todos. É com muita alegria que realizamos hoje o Café com o Contabilista e eu quero agradecer o empenho da nossa coordenadora do chat do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, o PVCC, a nossa querida Elaine Guimarães, por ter abraçado junto com todos os membros do grupo do PVCC e da Comissão do Terceiro Setor. Quero agradecer por vocês terem abraçado essa causa de forma contundente e também eu agradeço aos palestrantes Henrique Veiga, Sérgio Evangelista e Edgar Filho, por prontamente atender o nosso convite para compartilhar conosco esse assunto tão importante. Agradeço também a nossa querida vice-presidente de desenvolvimento profissional, Sueli Marques, por colocar na pauta dos cafés com o Contabilista essa importante causa e mais ainda por seu cuidado em trazer a cada café assuntos de fato importantes ao dia a dia da profissão e da sociedade. Meu agradecimento ainda não poderia deixar de ser aos nossos conselheiros da região do sul de Minas, o Renato Miguel da Cruz e a Sueli Jesuína do Nascimento e Santos e também e também aos nossos delegados. Sul de Minas, nós temos vários representantes delegados, o Jefferson Soares de Avelar de Alfenas, a Luísa Monique de Castro Faria de Lavras, o Mário Lúcio Viana Júnior de Passos, a Renil de Dantas de Almeida de Poços de Caldas, o Silvestre Cândido de Souza de Pouso Alegre, Fernando Noronha de Castro de São Lourenço, a Vilma Vieira Mião de Oliveira de São Sebastião do Paraíso e Wagner Leonardo Rodrigues de Varginha. Digo com muita alegria porque desde o início da nossa gestão procuramos divulgar e incentivar a possibilidade de destinação de parte do imposto de renda, pessoa física, ao FIA e ao Fundo do Idoso. Esses dois, esses dois, essas duas destinações têm sido uma bandeira das nossas, das nossas ações, uma importante bandeira. Realizar esse trabalho voluntário é uma das ações que mais aquece a nossa alma e nos dá a sensação de realmente estar fazendo parte de algo maior. Tenha certeza que aqueles que têm oportunidade de fazê-lo logo descobrem que estão melhores e que estão ajudando ao próximo e também estão se enriquecendo pela sua própria atitude. Nós lembramos também que muitas das vezes nós não encontramos tempo durante o ano ou condições de exercer um trabalho voluntário tradicional. Então, gente, vamos, profissionais da contabilidade, vamos abraçar essa causa. É justamente nessa causa, na destinação do FIA e ao Fundo do Idoso, que se torna ainda mais eloquente o nosso trabalho. Podemos, com um pouco de esforço, né, nesses meses, fazer uma enorme diferença na vida de milhares de pessoas. Basta isso ter vontade e conhecimento. O CRC-MG vem fazendo a sua parte, investindo na divulgação constante dos fundos e agora também trazendo o conhecimento necessário para que os profissionais de contabilidade tenham segurança de indicar a destinação aos seus clientes. Agradeço a todos a participação e peço que nos ajude a aumentar essa rede, essa rede da solidariedade. O café de hoje, como os outros, ficará disponível no nosso canal do YouTube, a TV CRC-MG. Compartilhem com os colegas o máximo que puderem. Incentive a destinação. Vocês irão se surpreender com a satisfação que esse pequeno gesto pode trazer. Um grande abraço a todos, um excelente café e muito obrigada, viu, Receita Federal, por fazer parte desses momentos. Volta a palavra para você, Léo. Ok, muito obrigado, presidente. E agora, com a palavra, assessora de comunicação da Receita Federal do Brasil, a Thayene Riane. Seu áudio está desligado, Thayene. Perdão. Bom dia a todos. Nós queremos cumprimentar a senhora presidente Rosa Maria Abreu Barros e a vice-presidente Sueli Maria Marques de Oliveira, ao Leonardo, ao Sérgio e ao Edgar da Receita Federal, que estão aqui presentes. Nós estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre destinação de imposto de renda para a campanha, né? Essa iniciativa é uma parceria da Receita Federal e do CRC. A campanha destinação tem como objetivo orientar os contribuintes sobre a possibilidade de destinarem parte de seu imposto de renda, no momento da declaração, para os fundos da criança e do adolescente para o fundo do idoso. É um assunto de grande relevância, porque, dessa forma, os recursos ficam no município e são utilizados para financiar projetos de instituições voltadas à assistência e proteção de crianças, adolescentes e idosos. Gostaríamos de convidar agora o chefe da Agência da Receita Federal em Pouso Alegre, analista tributário, o senhor Sérgio Evangelista. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, sim, claramente. Bom dia. Sou o Sérgio, o novo agente da Receita Federal em Pouso Alegre. A gente foi nomeado para exercer esse cargo importante aqui, muito importante para a região, porque aqui é uma região com 31 municípios, uma arrecadação muito grande, PIB elevado. Então, responsabilidade grande. Não sei se a gente vai fazer o possível para estar à altura dessa missão aí. Então, agradecemos a presença de todos, a Rosa Maria, a Sueli, todos os contadores e representantes dos sindicatos das cidades. Com muita alegria que eu venho aqui para nos colocar à disposição de todos os profissionais da contabilidade, porque a gente sabe que esse momento está difícil, esse momento de pandemia, está difícil essa interface, o momento de grandes mudanças nos sistemas. Então, nós temos que ter a tranquilidade para superar esse momento. Começarmos a... Porque a nova filosofia da Receita é esse atendimento virtual. O atendimento presencial vai ser residual, apenas porque... Bom, essa é a nova filosofia. Então, a gente vai ter que aceitar essa nova cultura e nos preparar e conviver da melhor forma, porque ela oferece muitos... É uma filosofia racional que produz eficiência muito grande, apesar das dificuldades desse momento de transição. Mas é por isso que a gente está aqui através do CRC, dos sindicatos contabilistas também, para fazer uma interface com os profissionais da contabilidade. Então, nós vamos falar agora... Nesse momento, só para mostrar aqui também, a gente está à disposição, claro, o atendimento residual vem para a Receita, a gente está fazendo atendimento residual aqui, a partir de uma hora e tal, mas o atendimento, na verdade, é virtual. Está disponível no ECAQ, no site da Receita, na Caixa Corporativa, através do e-mail atendimento rfb.06 arroba rfb.gov.br, através do chat, todos os canais, os contribuintes podem acessar. Então, a nossa ideia é conviver com isso aí, nos adaptarmos a essa nova cultura. Nós temos também os PAVs, os postos de atendimento virtual, para ajudar os cidadãos irem por suficientes. Nas várias cidades, aqui nós temos em Cambuí, em Extrema, Orofino, Santa Rita, Monte Sião e em Camandugáia. A Receita também fez esse convênio com os núcleos, os NAFs, junto às faculdades, também para propiciar o desenvolvimento dos alunos e essa parte de cidadania deles, e eles poderem contribuir com os cidadãos também na confecção da declaração e em orientações do Imposto de Renda. Nós temos aqui os NAFs no UNES, na ASMEC, Imposto Alegre, na ASMEC e Orofino. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre a minha vida profissional, muito rápido, eu tenho 38 anos na Receita Federal, já fui na Força Aérea Brasileira, durante 11 anos e pouco, em 1995 entrei na Receita Federal. Nós estamos aí com 38 anos já, uma árdua batalha. Já tive experiência no atendimento em São Lourenço, durante alguns anos, nós estivemos lá de 97 a 2002, ocupei a chefia lá, mas desde lá muitas coisas mudaram, a perspectiva do atendimento, a interface com os contribuintes mudou radicalmente. Então, a gente está vivendo novos tempos. Também já trabalhei no CAC em Varginha durante um ano e pouco, mas no mais, desde 2002, eu fiquei na parte de logística, na atividade e-mail da Receita Federal, com licitações, contratos, fiscalizações de contratos, etc. Então, agora nós estamos voltando mais para o atendimento e muita novidade. Estamos aqui à disposição, mas a gente também conta com o apoio de vocês, dos profissionais da contabilidade, para a gente exercer essa missão. E uma das coisas que a gente está aqui agora, com relação às destinações para o fundo da infância e da adolescência, é um momento agora propício para essa ajuda que a gente pode fazer à sociedade. Esse é um momento de cidadania nossa, principalmente por parte dos profissionais profissionais da contabilidade, eles têm um poder de convicção muito grande, principalmente nesse momento da declaração do imposto de renda, onde os cidadãos, os contribuintes, podem fazer sua destinação diretamente na declaração. Não vão gastar, vamos dizer, nada, apenas fazer uma função social, desviar um recurso, um tributo que ia para o Tesouro, desviar para um fundo específico, ajudando as pessoas, a sociedade e a sua cidade. Então, nesse momento de profundas mudanças na Receita Federal e na sociedade em geral, é necessário, mais do que nunca, da gente a parceria com as instituições, com esse intuito que a gente assume a liderança dessa agência, numa região do maior PIB do sul de Minas Gerais. Temos que entender que, além da grande arrecadação, nós temos um potencial muito maior de promover a cidadania e a participação social da Receita Federal, através do seu programa de educação fiscal. Nós acreditamos que poderemos fazer a nossa parte na tentativa de construir uma sociedade mais justa e humana, e movermos o mínimo ainda, que seja para a solidariedade e o altruísmo, de que o mundo está carente, principalmente voltando o olhar para a nossa cidade, aqui nas nossas cidades. A gente sabe que a maioria das pessoas tem um coração humano e solidário. Às vezes, não se integra às causas sociais por comodismo ou até falta de conhecimento. A promoção dessas causas depende do trabalho da Prefeitura, para organizar os fundos. E a gente já viu aqui, através de várias reuniões e encontros, que eles estão trabalhando com afinco para constituir esses fundos, para regularizar e para incrementar essas políticas sociais. O fundo da infância e da adolescência e o fundo do idoso. A gente se reuniu recentemente, em duas ocasiões, com o prefeito, o secretário, os sindicatos contabilistas, representantes do CRC, e todos os profissionais envolvidos. O fundo do idoso, que agora, por exemplo, recentemente já regularizou a situação, que já está em condição de receber destinações. Só não vai poder receber agora diretamente na declaração por questões operacionais. Mas, a partir do ano que vem, ele já vai poder receber. Bom, mas a gente vê aí que o sistema está caminhando, está organizado, está regularizando tudo, mas essa máquina aí não movimenta sozinha. A gente precisa do combustível. E o combustível agora é vocês, os profissionais da contabilidade. A gente precisa contar com o apoio... Dá licença. Nós precisamos contar com o apoio de vocês, os profissionais da contabilidade, para esclarecer os clientes e as pessoas do seu convívio, porque vocês têm um poder de convicção muito grande pela parte profissional. Esse apoio aí vai ser primordial para a gente conseguir atingir o incremento condizente com o potencial da região. Atualmente, a gente não está atingindo um patamar nem de 1%, pouco mais de 1% do potencial que a região tem. Então, é muito pífia a nossa participação nessa ajuda à sociedade. Em torno de 1%. Então, é muito pouco, né, gente? A gente precisa se encontrar, trabalhar nisso. Então, a Receita está trabalhando junto às prefeituras, os fundos, todo mundo. E a gente sabe também que os contadores estão nessa, né, dando a sua parcela aí à sociedade. Então, agora eu convoco aqui a adesão de todos os profissionais, né, das cidades e da região, essa nobre causa, para a gente começar a trabalhar essa ideia em Pouso Alegre na região, né? Nós vamos começar inicialmente em Pouso Alegre e vamos estender esse incremento aí para toda a região, nos nossos 31 municípios, né? Pouso Alegre é uma cidade, assim, com potencial similar a Poços, né? A gente aqui, por exemplo, está muito aquém do que eles fizeram lá, né? Lá eles estão fazendo um trabalho, assim, com o pessoal que já trabalhou, o Edgar, que está aí, né? Que se dedica com afinco a essa causa aí. Então, assim, isso aí, esse resultado deles, né? Mostra o que a gente pode conseguir aqui também com a união de todos, né? A gente tem que implantar, assim, uma cultura de... que essa destinação não vai mexer... mostrar para o contribuinte, que essa destinação não vai mexer um centavo no bolso dele, né? Apenas a destinação de um recurso que iria para uma conta do Tesouro, integrar o alçamento geral, o contribuinte vai ter esse poder de mudar, né? Direcionar para a cidade dele, para o fundo dele, né? Até para o projeto específico que ele pretende apoiar, né? Isso aí, gente, é... é uma valoração da cidadania, né? É o contribuinte, é o cidadão definindo para onde que ele... quer que, ainda que uma parte pequena do seu imposto vá, né? Então, é um poder grande, se a gente pensar, né? Sem gastar nada, sem mexer no bolso, né? A gente também tem que ter em mente que essa destinação vão para projetos específicos. Não há como serem aplicados fora daqueles fins, né? Possuir controle do... a prestação de conta do conselho, dos fundos, né? E controle do Ministério Público, dos tribunais de conta, dos cidadãos em geral, né? No passado, a gente já teve muitos problemas com malha, né? As doações que não foram implementadas, vários probleminhas, né? Acabou criando uma cultura, uma resistência a isso, né? Isso aí agora ficou para trás. Principalmente agora que a gente tem, acho que mais de dois anos, que a gente já tem a possibilidade de efetuar essa destinação diretamente na declaração, né? Então, é muito funcional, é prático de operacionalizar. O contribuinte preenche toda a declaração dele, comparo o resultado, né? Se for mais benéfico o modelo completo, ele entra na ficha doações diretamente na... Eu até vou tentar mostrar aqui. Entra na ficha... Deixa eu tentar compartilhar aqui. Tentar compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Sérgio, ele está desfocado, né? Está mostrando... Você tem que clicar lá e aumentar todo o arquivo lá em cima da tela do seu computador. Isso, isso. Aí mesmo, aí. Agora sim. Melhorou? Melhorou. Só que você está no slide 22. Caramba, mas eu não vou fazer toda... Vou só passar aqui. Só para... Só mostrar essa partezinha aqui, né? Os contadores já sabem, mas... Só para ilustrar, né? Sim. Porque, como ficou muito prático, né? Aqui, ó. Doações diretamente na declaração. Faz a declaração todinha, né? Preenche todos os pagamentos efetuados e toda a parte. Vai aqui. Doações diretamente na declaração. Você escolhe lá o fundo que você quer doar. Tem o fundo da criança e do adolescente. Você vai em cada um dos fundos, né? Você pode doar até 3% do imposto para cada um. Aí você vem aqui e escolhe, ó. Qual é o fundo municipal, estadual ou nacional. E o valor. Na sua... O programa já te fornece aqui, ó. Você já preencheu toda a declaração. Vai te fornecer aqui o valor disponível que você pode doar, né? Que seria 3% do valor do imposto devido, né? Então, é bem funcional isso aí, ó. Então, não tem como você cometer erro. Vai lá, escolhe o fundo. Escolhe o fundo da sua cidade, né? Que é imposto alegre, por exemplo. Aqui, o do idoso não vai estar disponível. Mas o fundo da infância e da adolescência, esse ano, já vai estar disponível. O do idoso só pode ser doado diretamente ao fundo depois, né? E a partir do ano que vem, a gente acredita que já vai estar disponível para doar diretamente na declaração. Então, aqui, ó. Você escolhe o fundo. No caso, por exemplo, está jubada. Escolhe o fundo. Já vai aparecer o CNPJ. Tal. Você põe o valor. Depois, feito isso, já preencheu tudo. Contou a crítica do programa. Você vai no DAF, né? Imprimir o DAF. Doações diretamente na declaração. Preenche o DAF e paga. Agora, o detalhe aqui é que tem que ser pago até a data de entrega do imposto de renda, que é 30 de abril, né? Você passar desse prazo, você perdeu... Você não tem como implementar essa destinação. Você vai ter que retificar a declaração e tirar isso, né? Ou ela vai cair na malha. É o único caso que ela pode ter algum problema, né? Se você não recolher o imposto, a destinação, esse DAF, né? Da destinação no prazo até 30 de abril. Então, assim, a gente vê que é muito funcional, né? É muito prático para destinar isso aí na declaração. Mas é isso aí. Então, preencher o DAF, o que eu falei, né? O sistema não admite esse recolhimento posterior. Porque a gente tem que ficar atento nisso aí, né? Preencher o DAF, paga até 30 de abril. Está feita a destinação dele, né? Mas depois nós só vamos depender do funcionamento da operacionalização do sistema para passar para as entidades, né? Que é outra questão que a gente tem que ver também que os fundos vão ter que estar regular, né? Mas é assim, o pessoal está trabalhando nisso, né? Acho que nós vamos conseguir fazer um incremento muito grande aqui com a participação de vocês, né? Então, esse aqui é o momento ideal para a gente trabalhar essas destinações diretamente na declaração, né? O programa é auto-explicativo e não admite erros. Ele não permite CR, né? Não depende de recibo, porque o DAF já é o seu documento de destinação. Também não depende daquela declaração de benefícios fiscais, né? Que tem que ser feita, só é feita quando a gente doa diretamente nas entidades, né? Então, aqui, só para esclarecer, né? Para lembrar aqui, né? Tem as duas formas, né? Ou diretamente na entidade, aí você vai precisar de um recibo deles, né? Vai precisar que os fundos informem na declaração de benefícios fiscais que você fez a doação, né? Então, ela depende dessas questões para correr tudo bem a parte operacional, né? Agora, já a doação, a destinação diretamente na declaração não depende disso, né? Não depende desse recibo, não depende da DBF deles. Então, muito mais prático, mais seguro. Então, é o momento agora, é o momento da gente fazer essa ação de cidadania, essa ajuda às crianças. Vamos fazer muita criança sorrir muito velhinho, se sentir mais em casa, né? Se sentir mais no mundo, né? Porque as pessoas estão em situação de muito sofrimento, às vezes, e por falta de algum recurso pequeno, eles não conseguem aumentar a sua felicidade, o seu prazer na vida, né? Principalmente em relação aos idosos, né? As crianças também. Então, a gente... Dá licença. A gente até... Bom, vamos falar então também do... Além do imposto de renda, que a gente já falou, né? Muito prático, muito funcional. A gente conta com vocês para trabalhar os clientes aí, trabalhar o pessoal do convívio, né? Para convencer o pessoal a destinar. Agora, temos também a destinação, né? Assim, ao longo do ano, nós vamos depois trabalhar, tentar trabalhar essa parte dessa destinação diretamente aos fundos, inclusive também da pessoa jurídica, né? Com base no lucro real, porque... A gente até comentou aí com os sindicatos, né? O sindicato comentou isso, né? Assim, uma grande empresa que fizer uma destinação de 1% do imposto devido vai fazer uma diferença, assim, gritante ao final, né? Marcante. Então, também vale muito a pena a gente trabalhar essa parte, né? Nesse momento posterior, né? Dessas destinações diretamente às entidades, aos fundos, né? Bom, mas esse apoio vai fortalecer também? Esse apoio de vocês vai fortalecer muito a parceria que a gente precisa ter, né? Que a gente estava falando, né? Essa interface, né? Parceria em outras questões, né? Relativa ao dia a dia, né? Uma parceria no intuito de mostrar a disposição da receita e tentar clarear o caminho dessas mudanças novas aí. O trabalho das equipes especializadas no atendimento. Também os demais canais de comunicação e os procedimentos específicos. Esse canal de comunicação a gente pretende fortalecer através do CRC, né? Sindicatos Contabilistas, no intuito de aplainar as arestas dessas mudanças aí muito grandes que a gente está vivendo, né? Os tempos de mudanças muito grandes, né? Então, a gente pretende ter essa interface com vocês também, né? E esse é o momento da gente aproximar essa parceria, essa parceria nossa, né? Entre a Receita Federal e os profissionais da contabilidade, né? Então, aqui da nossa parte, a gente firma o compromisso de apoiar essa causa, né? Conta com vocês, né? Mas o resultado depende muito mais da regularidade dos fundos, né? Da prefeitura que está trabalhando nisso, né? E promovendo a divulgação, né? Inclusive, perante o quadro funcionário da prefeitura, eles vão fazer uma divulgação também para começar essa ação em casa, né? Nós temos que dar o exemplo e começar em casa, né? Eu acho que os profissionais da contabilidade também têm que tentar começar isso em casa, né? Esse apoio em casa, né? Convencendo as pessoas do convívio, o pessoal que trabalha ali junto, né? Os amigos, para a gente fazer essa corrente para frente aí no intuito de ajudar o próximo, né? Que é o que a gente, o mundo está carente. Então, nós estamos... Agora, o ponto principal é ter que implantar essa cultura aí nos contribuintes, né? Que é tranquilo, que não vai ter problema com essa destinação, não vai mexer no bolso deles, né? Então, essa parte que nós dependemos dos contadores é a parte concreta aí que vai fazer são os profissionais da contabilidade. Então, a gente conta com vocês, a gente... Nós estamos juntos aí nessa tarefa, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Desculpa ter me alongado um pouquinho mais aí, mas... Muito obrigado a todos presentes e vamos trabalhar juntos nisso aí, pessoal. Tenho dito. Agradecemos ao Sérgio pelas palavras. Gostaríamos de convidar agora o delegado adjunto da Receita Federal em Varginha, senhor Henrique Viegas Cunha, para algumas palavras. Olá, bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom dia à ilustríssima presidente do CRC, senhora Rosa Maria Gabriel Barros, e também à ilustríssima vice-presidente Sueli Maria Marques de Oliveira. Obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço aqui para nós, né? Bom dia a todos os contadores, contabilistas e contadores, principalmente, que estão aqui com a gente. É muito importante para a gente essa participação. E um abraço para a Thayene, que tão brilhantemente está conduzindo, né? Ao Edgar, que daqui a pouco vai falar, é o nosso especialista aí em posto de renda, sabe tudo, já vi palestra dele, sensacional. E ao Sérgio Evangelista, né? Eu vim aqui apresentar o Sérgio para vocês, né? Para quem não me conhece ainda, e cheguei atrasado porque eu tive um problema técnico, vocês me perdoem. Mas eu queria só confirmar aqui que o Sérgio, ele é realmente uma pessoa muito capacitada, né? Já está no serviço, já está na Receita Federal desde 1995, trabalhou com uma agente, né? O chefe, representante da Receita Federal na Agência de São Lourenço. Trabalhou muito tempo no setor, né? De operação e logística, patrimônio, né? E logística aqui da Delegacia de Varginha. Foi chefe também desse setor, né? Inclusive, ele é especializado em contratos, licitações e pregoeira. É um dos poucos pregoeiros que nós temos aqui. Então, vocês estão muito bem servidos. Desde o finalzinho agora de 2020, outubro de 2020, ele já foi nomeado o agente, o nosso representante aí na agência de Pousa Alegre. Então, eu fico muito tranquilo para falar que vocês estão muito bem servidos, com um agente muito capacitado. E ele vai poder realmente ajudar muito, contribuir muito para a cidade de Pousa Alegre, para os cidadãos de Pousa Alegre que tenham um bom atendimento na Receita Federal. Nós temos essas dificuldades que todos estão enfrentando agora em relação à pandemia, né? Mas, se Deus quiser, vai passar. E mesmo com ela, nós vamos conseguir superar os problemas de atendimento. Então, agradeço novamente. e creio que essa causa, além do que nós vamos falar aqui sobre imposto de renda, a causa também da destinação é muito importante, né? A hora que as pessoas podem fazer com que o seu dinheiro seja direcionado, um dinheiro que você, vamos dizer assim, iria para o governo de forma geral, genérica, você não saberia onde que seria utilizado ou não, você pode garantir que esse dinheiro seja utilizado na sua cidade, nos fundos. Então, seria, além de ser usado na sua cidade, gerando emprego, devolvendo parte desse dinheiro para a riqueza da cidade, você ainda ajuda a população carente, que são os que mais precisam, né? Então, muito obrigado por deixarmos, trazer essa mensagem. E contamos com a colaboração de todos os contadores, porque, dessa forma, é a melhor parte da Receita, né? É a parte em que a gente faz uma educação fiscal e, de alguma forma, proporciona a justiça fiscal. Obrigado a todos e um abraço. Passando para a Thayene, obrigado. Agradecemos as palavras do nosso delegado adjunto, Henrique Viegas. Gostaríamos de convidar agora o chefe da Receita Federal em Poços de Caldas, analista tributário Edgar Molo Filho, para continuar a apresentação. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tudo certo? Beleza. Bom, agradeço a participação de todos, tá? Eu sou o agente aqui de Poços de Caldas, mas, durante um bom tempo, eu fui chefe, fui agente substituto e chefe de atendimento da agência de Pouso Alegre, durante 13 anos. Então, é muito provável que boa parte de vocês até me conheçam ou lembrem-se de mim. Eu, antes de começar a falar, eu queria agradecer a participação de algumas pessoas aqui, que eu achei bastante interessante. Nós temos pessoas de Porto Velho, de Gero Menha, do Piauí, de Belo Horizonte, de São Luís do Maranhão, de Montes Claros, temos gente de contabilista de Ministro André Aza no estado de Rondônia. Então, é muito bacana ver a participação de vocês todos, além, obviamente, dos contabilistas da região. Então, assim, isso é muito legal porque a gente está trocando ideias, né? Eu vou aproveitar um pouquinho da fala do Sérgio e do Henrique, para só falar um pouquinho de destinação, antes de começar a falar sobre a declaração de imposto de renda. Isso tudo que eles falaram é a pura verdade. A gente tem que trabalhar, realmente, essa questão de que é a única maneira, aquele único momento onde o próprio contribuinte define onde vai ser gasto o dinheiro que é dos seus impostos. Então, a destinação é dar ao contribuinte, ao cidadão, a possibilidade de falar, olha, eu quero que gaste na minha cidade. Eu quero que esse dinheiro fique aqui para beneficiar os meus, a minha população. Entendeu? Então, isso é muito, é fundamental. A gente tem que sempre colocar isso, olha, esse dinheiro pode ir para qualquer lugar. Ele vai para o caixa, o imposto vai para o caixa único da União e ele pode ser gasto em qualquer lugar do país e com qualquer outra coisa. Aqui não. Aqui você destinando, você está colocando esse dinheiro na tua cidade. Infelizmente, não são todas as cidades que possuem os conselhos, não possuem os fundos e esses fundos, muitos deles, como é o caso que o Sérgio citou do fundo de 12 de Pouso Alegre, e eu posso falar, por exemplo, da região aqui, que é de Boteiros, uma cidade aqui próxima a Poços, que também tem o fundo, mas não se habilitou para receber esses rendimentos, essas destinações, na declaração. Então, primeiro passo, pessoal, veja bem, é importante que a gente coloque isso na cabeça, os contabilistas são a peça fundamental na divulgação dessa campanha. Agora, além dos contabilistas, além da receita, que a receita, na verdade, ela dá apenas o caminho para fazer a destinação, nada mais do que isso, e, claro, a gente sempre busca essa divulgação o máximo possível, é uma das funções dos agentes da Receita Federal, dos delegados da Receita Federal, mas, fundamentalmente, tem que ter a participação da Prefeitura, do secretário, do secretariado, da Secretaria de Promoção Social, ou outro nome que, porventura, tenha na cidade, e dos conselhos, dos conselheiros. e, para isso, é fundamental que tenha transparência. Então, para a gente conseguir os resultados que foram obtidos aqui em Poços de Caldas, então, só para você ter ideia, no ano passado, o Fundo de Idoso, que foi a primeira vez que foi doado, ele teve R$ 170 mil de doações para o Fundo de Idoso, aqui deu quase R$ 400 mil, entendeu? Então, cada uma das cidades, cada uma das pequenas cidades ou das maiores, não importa, todas elas têm condições de ter destinação. Então, uma cidade de... Eu pretendo morar em Silvianópolis, que é pertinho aí de Pouso Alegre, se Deus quiser, quando eu me aposentar, estou indo para lá fazer queijo, cachaça, essas coisas, tendo eu passar um pouquinho tranquilo na minha aposentadoria, é uma cidade de 6.500 habitantes, mas lá tem asilo, lá tem atividades com relação à criança e adolescente. Então, assim, mesmo a menor cidade ou a cidade de menor porte, ela tem condições de montar, através da lei, criar os conselhos e aí fazer a abertura dos fundos, que nada mais é que a criação de um CNPJ, abertura de uma conta em um banco oficial, que foi uma das perguntas que me fizeram aqui no chat, para que esse dinheiro possa chegar. e depois de chegar esse dinheiro ao fundo, como é que ele é distribuído para as entidades? Acho que muita gente não sabe como isso funciona. As prefeituras, elas fazem um edital de convocação, onde as entidades beneficentes que trabalham na área da criança, adolescente e do idoso, elas apresentam projetos. Esses projetos têm começo, meio e fim. Esse dinheiro não é para bancar entidades, não é para pagar aluguel, não é para pagar funcionários, não é para isso. São para projetos que são analisados pelos conselhos e que, após um diagnóstico feito pela secretaria e pelos conselhos, definem, sabe, quais são aqueles projetos que são viáveis e prioritários para aquela cidade, porque cada cidade tem suas peculiaridades, entendeu? E aí, com isso, é feito, posteriormente, a distribuição desses valores. Como o Sérgio bem disse, tem que ter muita atenção, porque muita gente não recebe, muito município não recebe esse dinheiro, porque existem problemas com relação ao fundo. Uma das questões mais banais é a informação de contas bancárias que não são de bancos oficiais, então, a gente não consegue fazer o depósito, ou que esses fundos, eles têm pendências cadastrais ou pendências tributárias de falta de declaração que impedem que a gente faça o pagamento. A delegacia de Varginha, ela tem junto ao gabinete a Thaisa, que é a responsável, que cuida dessa área de implementação dos fundos e dos conselhos, então, isso vai ser trabalhado e é trabalhado com relação às prefeituras, para que seja ampliada a criação desses conselhos e dos fundos. Criar os conselhos e os fundos se possibilita a questão da destinação e vocês, contabilistas, são uma peça fundamental para fazer essa ligação entre o cidadão e essas entidades. Então, são todos partícipes, a receita aqui é o menor deles, é o menos importante, o mais importante são os contabilistas, os conselheiros, a prefeitura e os cidadãos de cada uma das cidades. Vocês são os protagonistas dessa campanha que é muito importante. Nós precisamos trabalhar melhor com os fundos dos idosos, lembrando muito que é muito importante essa questão dos idosos, porque um dia esperemos todos nos chegarmos a essa idade, esperemos que sim. ainda mais nessa época de pandemia, espera que sim, que chegue lá. E muitas vezes essas pessoas não têm mais família, a família o abandona e a gente às vezes doa só para criança e adolescente e esquece do fundo do idoso. Olha, você pode doar 6%, 3% para cada um, lembrando, não vai cair em malha, não vai ser fiscalizado por isso. Quem fizer doação não pensa assim, se eu doar então eles vão fiscalizar, não vão. se eu doar vai ter um pouco a em malha, não vai. Fez a declaração diretamente, fez a doação diretamente na declaração, isso não vai causar nenhum tipo de óbice ao processamento da declaração. Tá certo? Então, que isso fique bem claro para você colocar isso para os seus clientes, entendeu? Então, assim, é fundamental, é importante, a delegacia de Varginha, ela tem uma estrutura para orientar isso, caso vocês, de uma cidade que não tenha esses fundos e necessitem de orientação, procure a delegacia de Varginha, a gente está aqui para orientar, para dar condições para que isso seja criado e que no futuro haja essa destinação, tá? Eu tenho certeza, esse é um trabalho que o CRC faz em todo o Estado, entendeu? É uma bandeira também, entendeu? Aqui nós temos, aqui em Postos de Caldas, representantes do CRC, Casarrenildes e do Otorino, por exemplo, que foram muito importantes para os resultados que nós tivemos aqui. Então, assim, só para fazer uma comparação, pessoal, entre duas cidades parecidas, três cidades, Varginha, Pouso Alegre e Poços, que são cidades mais ou menos do mesmo porte, sabe? Aqui se destina quase mais de quatro vezes mais do que nessas cidades, porque aqui o trabalho está um pouco mais avançado. Então, assim, todas as cidades têm condições de obter resultados muito importantes. Beleza? Agora vamos falar do imposto de renda, tá? Vamos falar do imposto de renda que agora, dia 25, foi lançado o programa e tem algumas dúvidas. Então, eu vou colocar as principais dúvidas que foram colocadas. Nós fizemos reuniões diretamente especificamente em Pouso Alegre e Poços de Caldas para os contabilistas dessas duas cidades. Então, para prepararmos, inclusive, para essa reunião agora com mais gente, com mais pessoas e que é um prazer, volto a afirmar, é um prazer muito grande estar de volta a essa região. eu que fiquei 13 anos em Pouso Alegre, sei, conheço boa parte dos contadores dessa região e estou aqui para referendar aquilo que o delegado, o Henrique, acabou de falar sobre o Sérgio. Eu conheço ele há muitos anos, é um cara extremamente competente, um cara muito dedicado, é uma pessoa dirigente, é uma pessoa que está sempre pronta a aprender, a ouvir, a ter mais conhecimentos, entendeu? Ele vem de uma área, ele já trabalhou na área de atendimento e de agência, mas, como ele mesmo disse, num outro momento, numa outra condição, então, ele está vindo de uma área de logística, que é uma área bastante importante, mas muito diferente daquela que a gente enfrenta, mas ele, desde o primeiro momento, já foi buscar informação, já foi buscar conhecimento, e ele, com certeza, vai ser muito importante para vocês aí, nesses 31 municípios da jurisdição de Pouso Alegre, que é realmente uma região, assim, muito importante do Estado, entendeu? E que cada dia que passa está crescendo mais, haja vista extrema, Santa Rita do Sato Caí, Apeva, e etc., as outras cidades ali no entorno. Bom, sobre as novidades do Imposto de Renda, eu gostaria de falar primeiramente assim, olha, pessoal, a Receita disponibilizou uma grande ferramenta, e uma ferramenta muito legal, muito bacana, e essa ferramenta, ela foi criada com muitas sugestões dadas pelos próprios contribuintes, e entre essas pessoas, com certeza, tem contabilistas. O que acontece? o site da Receita, ele tem uma qualidade muito grande, que é o fato de ter muita informação. E o fato de ter muita informação, às vezes, complica um pouco o acesso a essa informação. De tanta informação que tem, as pessoas, elas ficam meio perdidas onde achar. E aí, a Receita criou, agora, quando você entra na página da Receita, que você entra pelo gov.br, barra, Receita Federal, todo junto, ao entrar, você vai se dar bem na frente com o Imposto de Renda 2021. Um bannerzão enorme. Vocês pegam, cliquem nele, clicou nele, pessoal. Vocês vão ter todas as informações do Imposto de Renda. Todas. Tá? Então, você vai ter lá download de programas, consultas de restrição, perguntas e respostas, novidades. Vocês vão ter lá como responder termos de intimação, impugnação. Inclusive, tem também a questão da destinação. Então, logo quando você entra, você tem lá o meu Imposto de Renda. Para quem não conhece o meu Imposto de Renda, é um pedacinho do ECAQ. Dentro do ECAQ, você tem o Imposto de Renda que tem uma série de serviços disponíveis específicos com relação ao Imposto de Renda. Então, como eu falei, você tem como fazer sua declaração, como pagar o seu imposto, como responder malha, tem as tabelas e tem também a destinação do Imposto de Renda. Quando você clicar na destinação do Imposto de Renda, isso é bacana para vocês trabalharem quando vocês estiverem fazendo a declaração com o seu cliente perto de você. Clica ali, você tem como destinar, material de divulgação, vídeos que você mostra para ele na prática o que é que está sendo feito, tem a apresentação, tem a legislação e tem os valores destinados que você pode verificar se houve ou não houve destinação para a sua cidade. Então, veja bem, nós estamos falando da campanha. Ah, eu não sei exatamente o que eu tenho que falar para o meu cliente. não tem problema, cara, colhe ali a destinação do Imposto de Renda, está tudo ali, todas as informações que você necessita. Ok? Então, assim, não deixem de buscar as informações na página da Receita. Antigamente, lá atrásmente, como diria o Dorico Paraguaçu, para quem já é da minha idade, que lembra da série e da novela, lá no Paraguaçu, no Paraguaçu, no Paraguaçu, no Paraguaçu, agora estou me confundindo, entendeu? Lá para trás, todas as informações que você precisava ter com relação ao Imposto de Renda só tinha um caminho, se dirigir a um posto da Receita Federal, a uma agência, a uma delegacia, senão você não tinha informação. Aí você sentava na frente de alguém que tinha um plantão fiscal e aí você passava as suas dúvidas para aquele servidor que respondia dentro do possível aqueles questionamentos. Pessoal, isso acabou. Isso não existe mais. Não existe dentro do setor de atendimento, que, obviamente, nós estamos numa situação de pandemia, então, muitos locais não estão tendo atendimento algum, tendo em vista a questão da pandemia. Mas mesmo naqueles lugares que têm e mesmo quando retornar o atendimento presencial, não haverá esse tipo de atendimento. Então, fique bem claro, aquele atendimento que a gente fazia há 20 anos atrás, ele não existirá mais. Por quê? Porque nós estamos disponibilizando para os contribuintes outras ferramentas, para os contribuintes outras ferramentas. Então, tem muita gente que tem uma certa preguiça de entrar na página da Receita e buscar a informação. Lamento dizer que nós vamos ter que tirar essa preguiça de lado, porque, na verdade, é fundamental que se estude essas informações, que se analise as informações que estão disponíveis na página. Isso está sendo trabalhado junto aos núcleos de apoio fiscal, a gente faz treinamento direto com os contabilistas, com os estudantes de contabilidade, para que eles entendam que é esse o caminho. E, é claro, pessoas que já estão no universo da contabilidade há mais tempo têm uma certa dificuldade com essas ferramentas. Assim como nós temos também, eu entrei na Receita antes do Sérgio, eu entrei na Receita em 1990. Então, eu já tenho, eu entrei, toda e qualquer informação era em papel, sabe? O computador nosso que a gente usava era aquela tela preta que a gente dava um enter, saía, ia tomar um café, batia um papo, daqui 5, 10 minutos a gente voltava, virava a página. Era tudo extremamente lento. Então, todas as informações que a gente obtia era tudo em papel. Esquece, isso não existe mais. Nós estamos em 2021. Já passamos de muito o início do século. a questão tecnológica, ela tem que estar impregnada dentro do nosso trabalho. Então, voltando à questão da declaração de imposto de renda, eu peço, todo mundo, antes de questionar alguma coisa, vai no Perguntas e Respostas, clica lá, boa parte das suas dúvidas estão lá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive questionamentos agora, na reunião de sexta-feira que eu tive aqui em Poços, sobre criptoativos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. As perguntas que me foram feitas, elas estavam lá. A resposta estava lá no Perguntas e Respostas. Como declarar, como apurar o ganho de capital, entendeu? Então, antes de você buscar um questionamento, seja um atendimento presencial, seja através do chat, seja através do Fale Conosco, que é uma ferramenta muito importante, e que deve ser usada pelo contribuinte e pelo contabilista, dá uma entradinha no Perguntas e Respostas. Você deve encontrar lá, a maior parte das suas dúvidas está com certeza lá. Porque como é feito Perguntas e Respostas? Todo ano ele é modificado. Por que ele é todo ano modificado? Porque algumas perguntas que são feitas através do chat, do Fale Conosco, elas são trabalhadas e elas são incluídas dentro do Perguntas e Respostas. Então, todo ano é diferente, porque se muda a legislação, se tem alguma situação nova, como a questão do criptoativos, ou então do Auxílio Emergencial, você tem uma alteração, e também pelas sugestões, perguntas, questionamentos que são feitos pelos próprios cidadãos, através da ouvidoria, do Fale Conosco. A Receita está sempre buscando prestar uma informação melhor. Pessoal, quando você entra nessa página, você tem dicas e novidades. Então, vou falar sobre algumas novidades e tirar algumas dúvidas de vocês. Eu não estou vendo o chat, eu estou com a tela aberta aqui para ficar mais fácil para mim, depois eu posso até, se me ajudarem aí, se tiver algum questionamento, eu posso responder posteriormente essa explicação. Tá bom? Bom, primeiro, vamos falar do criptoativos, aquele negócio, sabe, para quem conhece, aquelas moedas digitais. Então, eu não tenho nem muita ideia do que é isso, porque meu dinheiro mal dá para pagar as minhas contas, então a aplicação está um pouco difícil. Ainda mais em Bitcoin, que são coisas mais complexas, mas muita gente está usando. E o que acontece? Na ficha de declarações de países de direitos, você agora tem como informar três tipos de Bitcoin, de criptoativos. O próprio Bitcoin, entendeu? Outros que chamam EtherXRP, Bitcoin Cash, Tether, Chainlink e outros demais que são Payments Tokens. Então, esses ativos digitais, eles são, você é obrigado a informar isso, existe uma declaração mensal que você deve prestar, entendeu? e você tem que prestar essa informação também na declaração de bens, além de apurar ganho de capital também. Ah, estou com dúvida, não sei o que fazer com isso. Olha, entre no Perguntas e Respostas, você tem detalhadamente como declarar e como apurar ganho de capital. Detalhadamente, beleza? Outra modificação que tem a ver muito com essas questões tecnológicas, que é as contas pagamentos de fintechs, por exemplo, essas contas digitais, até o ano passado você não podia indicar uma conta digital para receber restrição. Agora você pode, tá? Então, você tem essa possibilidade também. Outra coisa bem importante e que dava muito trabalho, vocês, muito provavelmente, já tiveram clientes que chegaram para você e falaram, olha, faleceu meu pai, minha mãe, irmão, esposo, minha esposa, e nós temos que fazer a declaração final de espólio. Tá certo? Aí você apresenta a declaração final de espólio, que é aquela onde os bens que estavam em nome do decujos, da pessoa falecida, passam para os herdeiros. Só que passado um, dois anos, lá vinha o cara de novo, falava, olha, esquecemos de colocar tal bem. Aí você criava uma situação complicada porque você não conseguia entregar a declaração novamente, porque tinha uma declaração final de espólio, aí você tinha que retificar essa declaração para você apresentar outras declarações. Agora, você não tem mais isso. Essa situação, que é a situação da sobrepartilha, eu sei, ou seja, é a partilha após a finalização do espólio, ela pode ser feita. Então, quando você entrar nas opções que tem, que tem declaração de saída definitiva, declaração comum e a declaração final de espólio, quando você tem que identificar que tipo de declaração você quer fazer, você tem como informar que na ficha espólio é sobrepartilha. Então, você não vai ter que retificar nada, não vai ter que mudar nada, você só vai fazer essa declaração da sobrepartilha. Isso é um grande ganho. Que aliado com a mudança que houve já há um tempo com relação à questão do cadastro do CPF, porque antigamente quando a pessoa falecia, então, o que acontece? Ela não entregava a declaração ou o título dela era cancelado e a situação dela ficava como suspensa, situação cadastrada do CPF e suspenso. muitas vezes quando tinha que fazer sobrepartilha, se já tinha entrega a declaração final de espólio, ele ficava como cancelado. Aí, você tinha que reativar o CPF para poder apresentar as novas declarações. Isso acabou porque basta que se o CPF tivesse suspenso, a cancelada não vai estar mais, porque quem por óbito agora a situação cadastral é titular falecido. O titular falecido não impede a liberação de certidão, não impede a entrega de declarações, mas impede a utilização por terceiros indevidamente desse CPF para, por exemplo, fazer compras, abrir conta em banco, fazer financiamentos ou qualquer outro tipo de negócio que não poderia ser feito uma vez que a pessoa já faleceu. Outra novidade é que você vai poder informar além dos dados com relação ao seu endereço o telefone, o celular e também o e-mail. Atenção, você informar o e-mail não significa que a Receita Federal vai mandar e-mail para você pedindo informação, olha, eu quero dados bancários, dados fiscais, olha, você que está em malha, você abre esse link, assim, a Receita não vai utilizar esse e-mail para isso. os contribuintes que tiverem e-cac e vocês sabem, todos aí, vocês já acessaram o e-cac que é o Centro Virtual de Atendimento ou seus ou de outros contribuintes que vocês tenham procuração para tanto, tem uma caixa postal, mas as pessoas, nem vocês, nem as pessoas, elas ficam entrando todo dia na caixa postal do e-cac, isso é uma coisa que a gente sabe que não acontece, então, ao informar o teu e-mail e teu celular, a Receita pode encaminhar uma mensagem, tá, aqui, dizendo, olha, você tem uma mensagem lá no e-cac, aí você abre aquela mensagem, abre o teu e-cac, abre a mensagem e ela pode, essa é uma informação que seja importante, deve ser uma informação que seja importante para você, tá, para você e para o contribuinte, tá, então, é muito importante isso, porque vamos lembrar, nós já tivemos vários tipos de parcelamentos especiais que tiveram datas de consolidação muito posteriores à data do pedido, então, muita gente perdeu a consolidação porque não lembrou quando era para fazê-lo e essas informações eram caminhadas para a caixa postal, agora, a gente vai poder avisar o contribuinte e falar, olha, é o seguinte, tem uma mensagenzinha sua lá, você abre, opa, tá na hora de eu fazer isso, tá na hora de eu fazer aquilo, tá bom? Uma das novidades, e é uma novidade que no futuro vai ser muito utilizada, dentro do ECAQ, para quem tem certificado digital, hoje você tem a declaração pré-preenchida, ou seja, você entra lá dentro do meu imposto de renda, dentro do ECAQ, no certificado digital, você tem como começar a fazer a sua declaração com os dados que a Receita já possui, então, isso adianta muito porque você tem informações sobre retenções na fonte, porque, principalmente para vocês, tá, contabilistas, que quando o cara chega lá, e alguém me desminta se isso for, for, não for verídico, o cara vem para você fazer a declaração de imposto de renda, ele traz três, quatro papéis, passa uma semana, ele traz mais um, passa 15 dias, ele traz mais dois, e ao final, você entrega a declaração, assim que você entrega, fala, achei mais alguma coisa, ou pior, não achou nada, aí quando você vai verificar, ele está em malha porque ele deixou de prestar alguma informação para você, por quê? Porque a Receita sabe e ele não prestou a informação, se você tem acesso a declaração pré-preenchida, você já tem os dados que a Receita possui, então ficará muito mais fácil para você fazer a declaração, com certeza. E agora, é permitido também a informação dos dependentes. Não é uma coisa tão simples, porque, olha, como nós estamos falando de sigilo fiscal, o fato de ser dependente não significa que você possa, que o declarante tenha acesso a esses dados desse dependente através da Receita, porque tem o sigilo fiscal. Não se confundem as pessoas. tá? Então, o que, para você ter dentro da declaração pré-preenchida o acesso aos dados dos dependentes, você teria que os dependentes fazerem procuração para vocês, ou seja, para o próprio declarante ou para o terceiro contador que tenha certificado digital. E através do quê? Daquela procuração, solicitação de procuração para a RFB, aquela que você faz no site, imprime, o cara assina, reconhece, firma, abre o dossiê digital de atendimento, junta para no dia seguinte, ou máximo 48 horas, está processada, você entra e você acessa os dados. Tá bom? Pode não ser uma coisa tão útil no momento, mas vai ao futuro. Comecem a utilizar essa ferramenta, porque no futuro é isso que vai acontecer. Outra, outra, outra novidade, essa monomunidade bem bacana, que facilita a vida de vocês e muito, é que, provavelmente, vocês tenham pessoas que recebam duas aposentadorias, uma pensão e uma aposentadoria e tem mais de 65 anos de idade. Quem tem mais de 65 anos de idade e recebe pensão ou reforma tem direito a uma isenção, mas há uma única isenção e não duas. E o que acontece? As duas fontes pagadoras, uma não sabe da outra, elas aplicam no comprovante de rendimentos as duas deduções. Aí, até o ano passado, o que você tinha que fazer? Você colocava uma delas como isenta, a outra você pegava e passava como rendimento tributável, às vezes ainda tinha que fazer uma conta que era só o saldo que ia para o tributável e assim por diante. Agora, o próprio programa vai fazer isso. Ao você lançar como isento os rendimentos, sendo mais de 65 anos, se eventualmente ultrapassar o limite, ele já vai automaticamente passar aquilo para rendimentos tributáveis. Inclusive, aquilo que é tributação exclusiva, como no caso do 13º, ele também vai fazer a conta. Então, não precisam se preocupar com isso. Vocês pegam, jogam como rendimento isento, o programa já faz, já verifica aquilo que é isento e aquilo que não é e já joga na ficha correta. Tá bom? Outra novidade com relação às novas contas da Caixa Econômica que vocês, que já está preparado para que você coloque os dados de acordo com as modificações que a Caixa fez. Lembrando, quando você tiver dúvida com relação à Caixa, que ela é diferente das outras, na frente, onde você tem que informar a conta, tem um izinho de informação. clica ali, ele fala, olha, a conta tem que ter esse formato, seja para pagamento da primeira cota, seja para restituição. Falando em primeira cota, um erro muito comum que ocorre é que é o seguinte, você pode colocar a primeira, a segunda, as cotas para pagamento para débito em conta? Pode, sem problema. Só que é o seguinte, para que seja debitada em conta a primeira cota, você tem que entregar a declaração em março, ok? Quero, seja débito em conta todas, eu tenho cinco cotas, eu quero que todas elas sejam débito em conta, beleza? Entreguei a declaração em março, muito bom, a primeira cota vai ser debitada em conta. Agora, eu marco a mesma coisa, eu tenho cinco cotas, falo que quero debitar desde a primeira, só que entrego em abril. O débito em conta só vai acontecer a partir da segunda cota, a primeira cota tem que pagar em DARF, tá certo? Então atenção com isso, muita gente erra, aí o que ocorre? Você não dá o DARF para o cliente, o cliente não paga e passado um tempo ele descobre que tem esse débito, aí ele chega na receita e fala, olha, eu pus o débito em conta, a receita errou, a gente mostra, e hoje a gente vai mostrar isso através da caixa corporativa de que na verdade e quando houver atendimento presencial, obviamente, que na verdade o erro não foi da receita e sim de quem fez o preenchimento da declaração. Então, obviamente, como a maior parte das declarações são feitas pelos contabilistas, atenção com relação a esse fato, assim como também aquilo que o Sérgio falou, com muita propriedade, que aqueles DARFs emitidos para a destinação, seja para o fundo idoso, seja para o fundo da criança adolescente, deverão ser pagos até o dia 30 de abril, não existe pagamento posterior, não tem multa, juros, não tem nada disso, automaticamente não pagou, aquele valor vai ser grosado, tá certo? Então, se eu tinha mil reais para pagar e uma parte desses mil reais, vou colocar lá cem reais, eu destinei, se eu não efetuei o pagamento e eu fiz um DARF de 900 e tenho um outro de 100, eu pariei os 900, vou ficar devendo 100, tá certo? Ok? E vou ficar devendo 100 no código 0211, ok? Beleza? Então, vamos atenção para isso. Bom, essas são as novidades e agora nós vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial. Desculpa, eu estou falando mais rápido assim, eu não sei se o pessoal está tendo algum tipo de problema para me entender, mas é que o assunto é meio vasto e ainda quero abrir uma possibilidade de algumas perguntas, tá certo? Então, nós temos que falar de duas coisas, a tributação do auxílio emergencial e também nós temos que falar sobre a declaração de benefício emergencial. Então, primeiro, auxílio emergencial, o que é o auxílio emergencial? É aqueles 600 contos lá, pessoal, aquela grana lá que o povo recebeu, 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial, que era de 600, depois passou para 300 e foi pago ano passado, criado pela lei 13.982 e o auxílio emergencial residual pela medida provisória 1000 também de 2020, tá? Então, veja bem, eu recebi auxílio emergencial, eu só recebi auxílio emergencial, eu estou obrigado a entregar declaração de imposto de renda? Não, não estou. Eu só tenho esse rendimento, eu estou obrigado a entregar declaração de imposto de renda? Não, não estou obrigado. Porém, é o seguinte, eu recebi esse rendimento e recebi outros rendimentos em valor superior a R$ 22.847,76 no ano passado. O que que é esses R$ 22.847,76? Você pega a primeira faixa de isenção da tabela progressiva mensal, multiplica por 12 e dá exatamente R$ 22.847,76. Então, eu recebi, além do auxílio emergencial, mais de R$ 22.847,76. Aí, eu tenho obrigação de entregar declaração? Aí, eu tenho. Tenho que entregar declaração e mais do que isso, eu tenho que devolver todo o valor do auxílio emergencial. E por que é isso? Porque a lei que criou o auxílio emergencial diz o seguinte, só tem direito quem receber até R$ 22.847,76. Ou seja, quem receber mais do que isso, não tem direito ao auxílio emergencial. E se ele recebeu, ele recebeu indevidamente. Então, tem que devolver. Tá? Um outro detalhe, vamos dizer que eu esteja obrigado a entregar declaração por outro motivo que não sejam os rendimentos tributáveis. Porque eu tenho rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributação exclusiva acima de R$ 40.000, eu tenho abens acima de R$ 300.000, e aquelas outras situações que estão já há muito tempo previstas como obrigatoriedade de entregar declaração de imposto de renda. A única novidade da obrigatoriedade é essa do auxílio emergencial. se eu tenho que entregar por outro motivo, e eu recebi o auxílio emergencial, eu estou obrigado a informar os rendimentos tributáveis do auxílio emergencial. Tá certo? Então, pessoal, eu estou entregando, não significa que eu vou pagar imposto, significa que eu sou obrigado a entregar essa informação, prestar essa informação. Então, o auxílio emergencial é rendimento tributável, por quê? Porque a lei assim o determina. Então, eu sou obrigado a entregar, a prestar essa informação na declaração de imposto de renda, olha, se eu estiver obrigado a entregar a declaração, eu tenho que prestar essa informação. Ok? A receita, ela, 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 o Ministério da Economia, não sou de cozinhar, sou do tipo que responde no ato. Meu Deus do céu, o Google aqui começou a funcionar. Deixa eu desligar isso aqui. Pelo amor de Deus. Desculpem, pessoal, é coisa de celular ligado. o que acontece? Nossa senhora, me deu um branco total. Bom, voltando aqui ao auxílio emergencial, rapidinho. Então, assim, quando eu estiver falando sobre auxílio emergencial, o que ocorre? Muita gente confunde esse auxílio emergencial, voltando, lembrando, a Ministério da Economia e a Receita Federal, sabendo da dificuldade que é a devolução desse auxílio emergencial, que as pessoas que descobriram que receberam indevidamente ou estavam recebendo indevidamente, deveriam estar fazendo essa devolução, e essa devolução é através de uma GRU, uma guia de recolhimento da União. e quem já preencheu uma GRU, acho que vocês todos já passaram por isso, ela é uma guia bem complicadinha, tem uma série de informações, ela não é tão fácil de fazer. Então, o que acontece? Para a Receita, a Receita sabendo desse tipo de problema, ela disponibilizou a possibilidade de, ao invés de ter que fazer uma GRU, de fazer a devolução através de um DARF, e o próprio programa vai calcular isso. Então, o que você deve fazer? Conforme você vai prestando as informações, o programa identifica que você está obrigado a devolver e já gera a guia, o DARF, para que você possa fazer a devolução. Duas perguntas, uma já tinha falado e a outra é sobre parcelamento. Uma, tem que devolver tudo? Sim, tem que devolver tudo. Duas, tem como parcelar esse valor? Não, não há previsão legal para parcelamento desse valor. Está certo? Então, detectado que está obrigado dado a entregar a declaração e os rendimentos, os outros rendimentos, eles forem acima de 22, 847, 76, o programa vai identificar que ele vai ter que devolver e vai gerar a guia para fazer essa devolução. está certo? Ah, mas olha, eu não sei, eu não sei, eu não tenho comprovante de rendimentos do auxílio emergencial. Olha, eu, o meu cliente, ele já devolveu parte desses valores. Ou ele viu que tinha, mas ele não retirou esses valores lá da conta. Ou olha, é uma fraude, apareceu ali o valor, mas eu não tenho o auxílio emergencial. Isso tem que ser resolvido com a Receita Federal? Não, pessoal, não é com a Receita Federal. Isso é no Ministério da Cidadania. Quando vocês entrarem na tributação do auxílio emergencial, vai ter um linkzinho, deixa eu um clique aqui, e automaticamente vocês vão entrar no auxílio emergencial na página do Ministério da Cidadania. e lá você vai encontrar três informações. Informações de recebimento de auxílio emergencial, download do informe de rendimentos, informações ou reclamações sobre devolução do auxílio em razão do Imposto de Renda 2021 e perguntas e respostas frequentes. Clica no perguntas e respostas frequentes que você vai encontrar as respostas sobre vários questionamentos, como esses que eu acabei de falar. Olha, é fraude, o que eu tenho que fazer? Ele vai falar, você vai ter que fazer isso, isso e isso. olha, eu já devolvi uma parte, lá está dizendo que eu não devolvi tudo, está me cobrando um valor maior do que aquele que deveria ser. Tudo isso tem que ser feito dentro da página do Ministério da Cidadania. Então, quanto mais rapidamente vocês pedirem para os contribuintes, para os seus clientes, entrarem ali e buscarem essas informações, mais rapidamente você vai poder solucionar o problema dele e entregar a declaração. Correto. Agora, me perguntaram, olha, e se chegar dia 30 de abril e ele não, eu sei que ele recebeu, mas aconteceram essas situações aí de devolução ou não recebeu parte, ainda está lá no banco, ou seja, alguma coisa desse sentido e ele fez o questionamento e não teve resposta. O que ele deve fazer? Olha, se ele está obrigado a entregar a declaração, ele deve fazê-lo com as informações que tem ali, sob pena de ter uma multa por atraso na entrega da declaração. e assim que tiver condições de ter essas informações, que não devam demorar tanto tempo assim, ele deve retificar a declaração com as informações corretas. Tá bom? Então, pessoal, dúvida com relação ao auxílio emergencial não é tirada no chat da receita, não é tirada na caixa corporativa, não é tirada no atendimento presencial. dúvidas com relação ao auxílio emergencial é tirada no Ministério da Cidadania. Ok? E vocês têm esse caminho. Beleza? Além disso, tá? Existe o benefício emergencial de preservação de emprego e renda da declaração do imposto de renda em 2021. O que é isso? Vocês devem lembrar que teve aquelas situações onde o trabalhador ele teve no enfrentamento da pandemia o governo baixou algumas normas de provisória, etc. Falou, é o seguinte, pessoal, você pode suspender ou diminuir o tempo de trabalho desses trabalhadores e parte desses rendimentos foi pago pelo Tesouro Nacional, pela União. E uma grande dúvida que tinha e essa informação saiu agora, inclusive quem me passou essa informação foi, agradeço aqui ao delegado Henrique, entendeu? Que o cara falava, mas como é que eu tenho essa informação? Eu não sei de onde vem essa informação. porque o auxílio emergencial você vai buscar o informe de rendimentos lá no site do Ministério da Cidadania, vai colocar o nome, CPF, dado de nascimento, nome da mãe, lá e vai entrar no site da cidadania e vai pegar o informe de rendimentos. Mas esses benefícios, como é que eu consigo? Então, a informação foi divulgada hoje, ontem, na verdade, no final da tarde, os valores recebidos a título de benefício emergencial da preservação do emprego e da renda são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados como tal na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Informado como fonte pagadora o CNPJ 00394 460 057259. Então, essa informação está disponível na página da Receita Federal. Já a ajuda compensatória mensal, que também é, estava prevista na mesma legislação que criou o benefício, ela é paga pelo empregador, porque ela podia receber junto com esse benefício. Então, essa ajuda compensatória, ela é isenta. E ela, você coloca lá como ajuda compensatória, e isso vai estar com o CNPJ da fonte pagadora. Então, no comprovante de rendimentos da fonte pagadora, vai aparecer um valor como ajuda compensatória. Esse valor é rendimento isento. O CNPJ é da própria fonte pagadora. Agora, o benefício emergencial que foi pago pela União, você vai declarar nesse outro CNPJ que eu passei. Aí, a pergunta é, como é que eu posso, aonde eu obtenho a informação, onde está esse valor? E, para isso, você vai ter que entrar na carteira de trabalho digital. Então, há um link, entendeu? Lá, você vai no site gobi.br, vai em temas, carteira de trabalho digital, e lá, você vai ter acesso a essas informações. onde você, no mistério de trabalho e emprego, você tem as informações com relação a esse benefício emergencial. Então, veja bem, você vai buscar na Receita Federal o comprovante de rendimentos do auxílio emergencial? Não, não vai. Você vai buscar na Receita Federal o comprovante de rendimentos do benefício emergencial de preservação do emprego de renda? Não. um, o primeiro, você busca no Ministério da Cidadania e o outro, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego na, como falei, na carteira de trabalho digital. Então, são essas questões que são bastante diferentes, que são as novidades da declaração do imposto de renda. Eu espero ter tirado parte das dúvidas de vocês e agora estou à disposição para as perguntas que eventualmente tiverem. Eu estou vendo algumas aqui, Thayne, você quer ir perguntando, eu vou respondendo, o que vocês querem fazer. E agradeço a paciência, a audiência, a paciência, como fala o Faustão, e espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Fica à vontade, Thayne. Eu vou repetir essa pergunta, você já respondeu no chat, mas eu acho que cabe a gente falar novamente. Como esse valor chega aos fundos? Na verdade, é o seguinte, os fundos, eles abrem uma conta, eles abrem uma conta que deve ser num banco oficial. É um dos grandes erros, eles põem bancos que não são oficiais, aí a gente consegue fazer o pagamento. Aí o que acontece? Durante o ano todo, 1º de janeiro e 31 de dezembro, a Receita vai fazendo a contabilização dos valores informados através da declaração e, obviamente, no início do ano é prestada a informação pelos fundos na declaração de benefícios fiscais. A Receita faz a somatória desses valores e aí ela disponibiliza para os fundos. Ela repassa esses valores, é depositado na conta dos fundos, os valores que foram destinados. Existem algumas circunstâncias que fazem com que o fundo não receba conta de banco não oficial, pendências cadastrais ou omissão de declarações ou que fazem com que a gente não pague. O dinheiro fica disponibilizado e enquanto não regularizar essa situação, a gente não faz. Aí, com o dinheiro no fundo, o fundo que já aprovou os projetos das entidades beneficentes vai fazer a distribuição conforme já previsto lá no próprio edital, naquilo que o conselho definiu municipalmente. Cada município tem a sua discricionalidade para fazer essa destinação. Tem uma pergunta aqui, falando, isso deduz no imposto só pagar? Queria que você explicasse melhor como é que é essa questão. Em relação à destinação? Veja bem, como é que funciona? Quando você faz, você preenche tudo, preenche tudo que tem que preencher, os rendimentos, etc. Quando você vai lá para o fundo, como o Sérgio mostrou, você escolhe um dos dois fundos, marca lá que é municipal, acha a sua cidade ou caso não tenha na sua cidade, você queira doar, você pode doar para uma cidade ao lado, por exemplo, ou então você não mora mais na cidade, você, por exemplo, mora em São Paulo, mas você é de Alfenas, então você quer fazer a doação para Alfenas? Doa para Alfenas. Ou você está em uma cidade que não tem fundos, mas quer doar para a cidade onde a sua mãe mora, ou qualquer um, você pode fazer o que você quiser. Do seu lado direito já vai aparecer o valor que você pode destinar. Ele já vai fazer o cálculo, fala, olha, se você tem ali, você tem R$100, R$200, R$300, e assim por diante, ele já vai indicar o valor máximo que você pode fazer a doação. Vamos dizer, hipoteticamente, que eu possa doar R$200, R$100 para um fundo, R$100 para outro fundo, tá? e eu tenha como imposto a pagar R$1.000. Lembrando que o 3% é sobre o imposto devido, não sobre o imposto a pagar. Ok? Então, vamos dizer que eu tenha R$1.000 a pagar e eu destinei R$200. O que vai acontecer? Vão ser gerados os dois DARFs de R$100, um para cada fundo, e um outro DARF no Código 0211 de R$800. Então, eu paguei mais? Não, eu paguei a mesma coisa. Eu paguei exatamente aquilo que eu tinha que pagar. Tá certo? Só que uma parte vai para a união e as duas, duas, os outros DARFs vão para os fundos. No caso de quem tem restrição, que é o meu caso, por exemplo, meu caso específico, quando eu tenho restrição, mesmo assim, eu faço a doação. É claro que é difícil, eventualmente, até complicado você falar isso para um cliente, porque em umas situações como nós estamos hoje de pandemia, com as dificuldades financeiras que quase todo mundo está passando, é fazer essa disponibilização para quem tem restrição. Mas dá para fazer. O que ocorre? Vamos dizer que eu tenho uma restrição de R$300. E pode ser. E lá, quando eu fui no fundo, ele falou que eu podia doar, porque lembra, é sobre o imposto devido, não sobre o imposto a pagar ou restituir. Então, ele me disse que eu podia doar R$200, sempre a cada fundo. Olha, eu quero doar, eu quero fazer a doação, eu vou doar R$200, vai gerar dois darvores, eu vou fazer o recolhimento até 30 de abril, e quando me liberar a restrição, que esse ano tem uma novidade que eu não falei, mas tem, esse ano foi antecipada os lotes. O primeiro lote já sai no final de maio. Então, os lotes que eram meados, que eram no dia 15, meados do mês, passaram para o final do mês. Só que, em vez de ser em junho o primeiro lote, já vai ser paga as restituições a partir de maio. Ou seja, prazo final, a entrega é de 30 de abril, em maio já está recebendo a restituição. No caso específico, eu fiz minha doação, vamos dizer que eu recebo isso em setembro. Quando eu recebi em setembro, além daqueles R$300 que eu tinha direito, a serem restituídos, eu vou receber também esses R$200 de volta com os juros. Então, aquilo que eu doar vai retornar pra mim. Então, se eventualmente a pessoa tem condições de disponibilizar um certo valor durante alguns meses, entendeu? É interessante. Então, no meu caso, eu faço essa doação pra quê? Pra que daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses eu receba esse valor com a taxa de juros que no caso é a Selic. É, tem uma pessoa perguntando se tem como saber mais sobre o fundo. Tem sim, tem sim. Bom, primeiro passo, como eu falei, olha que legal, entra lá na página do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, clica, embaixo do seu lado esquerdo vai ter campanha e destinação. Pô, clica ali, ali tem tudo que você precisa saber, tá? Todas as informações, tá? mas ainda surgiu tudo, eu não sei como fazer, olha, eu tô, eu conversei com o prefeito, o prefeito tá interessado, isso é bacana, mas ele não sabe como fazer, como constituir o fundo, sabe? É, preciso da lei, como é que o modelo de projeto de lei, como é que eu faço isso? A delegacia de Varginha, ela tem, e através da Thaisa, que está lotada no gabinete, e é uma colega nossa, maravilhosa, a Thaini e o Sérgio a conhecem, sabe da capacidade dela, ela tem condições de dar apoio. Posteriormente, o que a gente pode fazer? A gente disponibilizar o e-mail lá da equipe que cuida disso, tá? A gente passa para os representantes do CRC, da do Sul de Minas, e aí eles passam isso para os contadores, de forma que eles possam fazer esse trabalho. A Receita já está fazendo um trabalho bem grande, divulgação disso, a gente vai dar continuidade. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte, é que eu não tenho o e-mail dela agora, então fica um pouco difícil passar. Qualquer coisa, eu, depois você, se você puder se identificar da onde você está falando, ou a gente encaminha para os representantes do CRC, esse link, esse e-mail, que aí vocês podem obter mais informações com relação a essas questões mais jurídicas, né? Da montagem dos fundos. Certo, agora vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial. Em caso de ultrapassar o valor limite de 22.847.76, qual o processo para devolução do valor do auxílio? Não, na verdade não tem grandes processos. O programa vai identificar isso e vai gerar a guia para o DARF para ele pagar. É simples. Ele colocou lá os rendimentos acima daquele valor de 22.847.57, automaticamente ele vai identificar que esse cara recebeu, porque é o seguinte, o Ministério da Cidania nos passou todas as informações com relação a essas questões de auxílio emergencial. então ele já identifica, ele vê que esse cara recebeu, ele já faz o DARF para pagamento. Então a pessoa não vai ter que fazer nada. Ele só tem que prestar as informações na declaração. Ao prestar, o programa faz tudo para ele. Ele calcula, emite e disponibiliza para fazer o pagamento. É assim que funciona. Não vai precisar fazer GR1, não vai precisar fazer nada. Só fazer o pagamento do DARF. O informe de rendimentos do auxílio vai estar disponível somente em abril? Você sabe, Edgar? Não, não, já está disponibilizado. Já está disponibilizado. A priori, já está disponibilizado. Essa é a informação que eu tenho no Ministério da Cidadania. Eu não fiz testes, porque eu não tenho o CPF de alguém que recebeu, então não tenho como fazer o teste. Mas a informação é, você vai entrar no site do Ministério da Cidadania, é como eu falei, entrando no próprio link, como eu falei, se você tem dúvida, não sei como entrar. Entra no IRPF 2021, vai lá em dicas e novidades, clica, vai ter lá auxílio emergencial. São os dois últimos padrinhos do lado esquerdo, na parte embaixo da tela. O do meio, você tem a informação sobre auxílio emergencial, tem um clique aqui, clique aqui, você já vai para o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania tem três bannerzinhos. Um é um banner que fala sobre como ter o comprovante, o outro como fazer as reclamações, e o outro sobre perguntas e respostas. Então, é ali. Auxílio emergencial, clicou, abre, vai pedir para você prestar alguns dados, como eu falei, CPF, data de nascimento, nome do par, da mãe, se não me engano, e data de nascimento, acho que é isso, mais ou menos, o nome. E aí, você vai entrar no link, vai entrar na página e vai obter o comprovante de rendimentos lá. A gente colocou aqui no chat o site do Ministério da Cidadania e está havendo algumas interações e que a gente está conseguindo. Mas aí já não é com a gente, né, Edgar? Já não está conseguindo o comprovante. Isso não tem o que a gente fazer. É com eles mesmos. É o Ministério da Cidadania, qualquer questionamento, inclusive, no segundo link tem lá, fazer reclamações, etc. Você deve fazê-lo lá. O auxílio foi devolvido. Ainda vai aparecer para ser restituído ou vai ser automático abaixo no sistema? Tudo depende. Tudo depende da informação que o Ministério da Cidadania nos prestar. Tem casos, eu já peguei situações como essa, que já me questionaram em outras reuniões, tá? Onde a pessoa fez a devolução e na declaração está aparecendo lá que ele recebeu. Como é que faz isso? Olha, primeiro, vai no Perguntas e Respostas que lá tem as orientações de como fazer nessa situação. Depois vai no link do meio onde tem reclamação e dá continuidade. Porque o que acontece? A receita não está tirando da cabeça dela, entendeu? Ela está partindo de uma informação do Ministério da Cidadania. Então, muitos casos, existem muitas situações onde o contribuinte, como eu disse, já devolveu ou o contribuinte não resgatou ou o contribuinte é fraude, tá? E a receita, não no programa, ela está jogando como se tivesse recebido, entendeu? Inclusive, se for de dependente, tá? Então, às vezes, tem um dependente lá e ele recebeu o auxílio emergencial. Ele vai ter que entregar a informação? Lembrando, hein, cara? Entendeu? Você coloca a pessoa como dependente, você tem um rendimento, você, pessoa física, não pediu o auxílio, tá? Teve lá um rendimento de 25 mil, sei lá, 30 mil reais. Que a priori, pela tua declaração, você vai ter até restituição. Só que você tem um dependente que recebeu o auxílio emergencial. Aí ele vai ter que somar esses rendimentos, talvez você tenha imposto para pagar, tá? Ok? Então, é essa a situação. E lembrando que o auxílio emergencial, ele é individual. É diferente desse auxílio que está sendo agora analisado no Congresso, que ele vai ser por família, né? É por família, é um valor menor, é por família e tal. Esse é individual, tá? Então, assim, se aparecer situações como essa, onde o valor que está sendo pedido para ser devolvido é um valor maior do que ele deveria ser devolvido, porque uma parte já foi, solução é o Ministério da Cidadania. A próxima pergunta. Se recebeu o rendimento tributável de 22 mil e com o auxílio emergencial ultrapassou o limite, como fica? Não, 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 não. Não vai ter, ele não tem a obrigatoriedade de entregar a declaração, a não ser que os rendimentos ultrapassem os 28 mil, que é a obrigatoriedade de entrega normal, tá? Mas não deva receber. Porque é o seguinte, o limite é aquele que eu falei, entendeu? O limite é os 22 mil, 847,57. Tem que ser mais do que isso. Os outros rendimentos tem que ser mais. Eu sempre vi 22 mil, 22 mil é mais ou menos do que isso? É menos. Então, não tem que devolver, agora, não significa que a pessoa não tenha que entregar a declaração eventualmente, tá? Porque tem outros, outras obrigatoriedades, tá certo? Bom, a outra pergunta, acho que você já respondeu, se recebeu o auxílio, mas é dependente de quem faz a declaração completa, como fica? É, tem casos, tem gente, por exemplo, que fez o seguinte, sabe? Que até foi um contador que colocou. Ele, ao informar, ele verificou que o cara tinha recebido o auxílio emergencial e aí causaria problemas na declaração que ele fez, ele excluiu o dependente. Simplesmente fez a exclusão do dependente, por quê? Porque o rendimento que o dependente é sempre assim, pessoal, isso é uma regra básica que vocês todos conhecem de core salteado. Dependente só vale a pena se as deduções que ele traz para a sua declaração são maiores que os rendimentos que ele está somando aos seus. Então, sabe? É bem simples. Bom, aqui não temos mais perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aqui eu vi uma pergunta sobre o local do site do Ministério do Trabalho, tá? Ministério do Trabalho você é MTE, tá? Então, você põe no.br barra MTE você entra no site do Ministério do Trabalho. Logo, quando você entrar tem a parte de serviços aí tem lá o Programa Emergencial de Manutenção Emprego e Renda aí tem todas as informações de como funciona e como você tem essas informações tá certo? Entra no site da Receita agora nas últimas notícias que tem no site da Receita tem as orientações tá lá tem o Informa a Receita Informa que fala especificamente sobre isso sobre esse programa emergencial de como obter inclusive o comprovante de rendimentos Bom, aqui nenhuma pergunta mais é, tá perguntando qual o CNPJ do abono saiu uma notícia hoje, né Edgar? É, saiu é 00.394.460 barra 0572 traço 59 Coloquei no chat aí pro pessoal Esse tá lá tem lá Receita Esclarece tá? É nos notícias se você entrar em notícias você vai ver que tem um grande bannerzinho e essa notícia tá em destaque porque ela foi dada ontem É, chegaram algumas perguntas aqui esposa dependente recebeu auxílio emergencial se eu tirar ela como dependente esse ano pode cair na malha fina? Não Não, não Veja bem você colocar alguém como dependente é uma opção você coloca se quiser ninguém é obrigado a colocar ninguém como dependente então, sabe você quando você faz a declaração por deduções legais ou modelo completo que seja entendeu você e você tem essa opção de fazer através desse desse outro simplificado é o que for mais interessante pro contribuinte e no caso de dependentes como eu falei pra ti ninguém é obrigado a informar dependente tá não é obrigado se você não quiser informar você não informa entendeu isso vai da 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 própria declaração se é interessante ou não fazê-lo então se você deixar de prestar essa informação você tá vai cair em malha tá fazendo alguma coisa incorreta tá causando não você não é obrigado a prestar informação do dependente se não lhe é interessante fazê-lo tá isso não tem situação nenhuma próxima questão como informar um imóvel que nunca foi declarado e quando foi adquirido ainda era em cruzeiros e agora o imóvel foi vendido pra adquirir outro imóvel como foi vendido e comprado outro em menos de 180 dias não pague R sobre ganho de capital bom primeiro tá isso é uma pergunta assim bastante comum e ela tá no perguntas e respostas tá entra no perguntão tá você vai encontrar lá a pergunta específica com relação ao custo de aquisição como calcular custo de aquisição na verdade existe uma tabela tá que você vai utilizar ele tem um link no próprio programa no próprio perguntão ele tem um link vai mandar você pra uma tabela essa tabela ela você vai pegar o valor na moeda da época ver quando foi adquirido por exemplo foi lá em março de tal ano você pega o valor na moeda da época e vai fazer a conversão aquilo em reais é isso que tem que ser feito tá nunca foi declarado não tem importância tá você vai fazer essa conversão e aí esse é o valor que você vai ter que colocar no programa ganho de capital pra fazer a apuração dele tá então assim ah eu não sei eu tenho aqui era em cruzados sei lá sei lá cruzeiros reais aquelas coisas todas que tinham antigamente entendeu aí você e no programa e no perguntão tá eu não sei agora aí de cabeça entendeu faz bastante eu tenho link aqui no chat eu tenho link no chat basta entrar no perguntas e respostas aí você entrando lá você tem é só buscar custo de aquisição tá pra ganho de capital lá tem direitinho é só fazer a transformação e você tem essa informação bem certa quem tem filho autista é isento de imposto de renda? não não eu vejo bem a isenção do imposto de renda o autista ele tem isenção para aquisição de veículo entendeu o autista deficiente físico deficiência mental e visual então existe previsão legal através de laudos que ele pode utilizar através do CISEM a aquisição de veículos com uma certa característica com isenção do IPI com relação a a a a isenção do imposto de renda a questão é o seguinte o que tem lá previsto são só algumas doenças uma delas é a alienação mental então veja bem o autismo e eu não sou médico então sabe se eu estiver falando alguma bobagem por favor me perdoe tá então veja bem desde que se o serviço médico oficial não é qualquer não é qualquer médico não quer qualquer clínica pode ser o médico mais importante do mundo naquela área mas se ele não for um serviço médico oficial o laudo pericial não tem validade se você tiver um laudo pericial que informe que o seu filho tenha uma das doenças que constam lá na legislação como doenças consideradas graves e no caso específico tem alienação mental se o autismo ele se encaixar nessa situação que o autismo existem vários graus de autismo né sou leigo no assunto mas alguma coisa a gente conhece entendeu aí sim teria o direito tá mas é como eu disse pra você autismo assim plano não tem tá agora se ele se encaixar com alienação mental sim é o mesmo caso por exemplo de Alzheimer por exemplo Alzheimer o Parkinson por exemplo tá previsto como doença considerada grave Alzheimer não mas a doença de Alzheimer ela não é não é não dá isenção porém como nós sabemos que infelizmente essa é uma doença muito complexa e ela tem ela vai graduando e ela chega num determinado momento onde a pessoa realmente ela tem uma alienação mental quando ela atingir essa alienação aí a pessoa não pela doença de Alzheimer mas sim pela alienação mental ela tem direito à isenção tem uma outra pergunta aqui que eu não sei se nos cabe vou fazer se a resposta se for o caso o período que a pessoa recebeu o auxílio emergencial vai ser descontado quando a pessoa der a entrada na aposentadoria olha não sei na sinceridade é uma pergunta que não cabe a receita responder sim o INSS tá tenho por mim que não tá porque é o seguinte veja bem vamos colocar eu não entendi o descontado sabe vai ser descontado quando eu não sei exatamente qual o significado desse questionamento mas veja bem é um tempo onde essa pessoa ela não contribuiu e se ela não contribuiu esse tempo não vai ser considerado para fins da aposentadoria porque a priori ela não tem outro rendimento né ela não fez contribuição previdenciária agora esses questionamentos tem que ser feitos ao INSS não à Receita Federal bom finalizamos então as perguntas Edgar beleza então pessoal olha eu agradeço de coração a todos vocês tá um abraço bem grande a toda a toda a classe contabilista não só aqui do sul de Minas mas agradeço muito a participação de pessoas de fora e a oportunidade de estar aqui junto com o Sérgio aqui eu vou franquear a palavra agora entendeu para fazer suas considerações finais e estamos à disposição tá espero ter tirado algumas dúvidas peço desculpas por alguma informação que eu não possa ter prestado tá e fica aqui mais uma vez ao CRC que desde que eu entrei aqui é um grande parceiro sabe e que está sempre ao nosso lado e é assim nós somos parceiros no tratamento em dar ao cidadão uma condição melhor sabe é isso que nós temos que pensar sempre eu volto a afirmar a Receita é um órgão de Estado e por ser um órgão de Estado a nossa o nosso compromisso é com o cidadão brasileiro e essa campanha de cidadania é uma uma das uma das formas de a gente demonstrar esse compromisso que a gente tem com a população brasileira um abraço bem grande muito obrigado Sérgio suas considerações finais obrigado a todos obrigado primeiramente ao Edgar né por brilhantar essa participação com essas com essas questionamentos esclarecimentos né esclarecimento do várias questões as novidades né ele muito bem fez aí né brilhantemente nós sempre vamos contar com o apoio dele aí né esperamos sempre contar né Edgar com essa experiência esse esse apoio aí essa disposição sempre em nos ajudar né muito obrigado mais uma vez eu tenho agradecido muitas vezes mas mais uma vez aqui em público agradeço essa participação essa essa participação aqui na agência de Pouso Alegre né afinal de contas ele gosta muito da cidade né da região nós também temos uma amizade aí né companheirismo de longa data né das velhas batalhas aí né obrigado pela presença pela participação de todos né pelo prestígio que nos deram aí com essa participação de vocês né e para finalizar né essa parte é o FIA vamos incrementar a cidadania né vamos ajudar o pessoal né vamos ajudar a Receita a fazer essa missão de cidadania educação fiscal né através do 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 poder de convicção de convencimento de vocês né obrigado a todos e obrigado ao CRC a gente conta com vocês obrigado a Tayane também pela apoio aí sempre tamo junto obrigado o Henrique também né o está do nosso lado aqui na na no comando dessa agência né lá na delegacia nos dando apoio né nossos agradecimentos a todos então e retornamos com o Leonardo agora ok muito obrigado e para encerramento do café com contabilista online eu passo a palavra a vice-presidente de administração e planejamento do CRCMG a contadora Maria da Conceição Barros de Resende Ladeira a senhora tem que liberar o áudio por favor no seu contador aí agora sim bom dia a todos eu gostaria de agradecer essa excelente palestra hoje no café com contabilista online sobre o tema declaração de imposto de venda e destinações ao fundo da criança e adolescente ao fundo do idoso as palestras foram maravilhosas nossos palestrantes agradecer muito Henrique Viegas Cunha delegada de Junto da Receita Federal de Varginha Sérgio Evangelista chefe da agência da Receita Federal em Poço Alegre e Edgar Molo Filhos chefe da agência da Receita Federal em Poço de Caldas e claro assessorado pela Tayane Riani da assessoria de imposto da Receita como o Edgar falou realmente a Receita Federal é muito parceira do CRC Edgar e é exatamente isso que nós buscamos a cada dia ampliar essa parceria e trazer aos nossos contabilistas aos nossos profissionais as informações mais completas como sempre tivemos agradecer também a presença do vice-presidente Oscar que sempre nos brinda aí com os conhecimentos de imposto de renda e de outros assuntos inerentes muito obrigada a todos e desejo principalmente aos participantes aqui que nos brindaram com o seu tempo nos ouvindo ouvindo os palestrantes e aos nossos convidados um ótimo dia uma excelente semana muito obrigada e aí e aí e aí